Oi, Márcia. Oi, tudo bem? Tudo bem? Licença. Pode entrar. Olá, tudo bem? Fala bom dia. Márcia, esse aqui é meu filho, tá? Meu filho é ser a Márcia, a nossa nova funcionária, viu? Prazer, Márcia. Prazer. Hoje, se você precisar de qualquer coisa, você pode me chamar, tá? Eu vou te chamar assim, pode ter certeza. Márcia, a gente ainda não tomou café da manhã. Vou te mostrar onde é a cozinha, tá bom? Tá bom. Até mais, filho. Até. Márcia. Márcia. Oi, senhor. Você tá precisando de alguma coisa? Chega aqui mais perto. Então, eu sou direto. Eu sei que você gostou de mim. Vamos dar uns beijos, vamos? Não, senhor. Não tem nem a possibilidade. Para com isso. Eu largo de frente, por favor. Vamos só dar uns pegos rapidinho aí. Não dá nada. Não, aqui é o meu trabalho. Bom que você trabalha e se diverte. Não, é o meu trabalho e eu sei diferenciar minha vida pessoal de trabalho. Não rola. Tá bom, então. Licença. Ah, mas eu vou pegar ela. Para com isso. O que que é isso? A minha mãe não tá aqui. Me solta. Você tá achando que você é quem? Eu sou o dono dessa casa. Tá vendo essa casa? O que é assim? Dá pra você perceber que eu sou rico, né? Você vai desperdiçar isso? Não, olha, eu já te falei que eu sei se separar, minha vida pessoal de trabalho. Eu não quero ficar com você. Se você não fizer o que eu quero, você vai perder esse emprego, viu? Ninguém me dispensa dessa forma. Tá bom? Melhor só tomar cuidado e fazer o que eu mando. Nossa. Agora o que que eu vou fazer? Eu não posso contar pra mãe dele, senão eu vou perder meu emprego. Oi, Márcia. Oi, tudo bem? E aí, tá gostando? Tô, tô gostando sim, tá tranquila. Ah, tá tudo bem? Meu filho não deu trabalho? Não. Ele não é um bom garoto. Então tá, eu vou lá dentro, tá? Tá bom. Mãe. Oi, meu filho. A gente precisa conversar super sério. Oi, o que que foi? Eu acho que a Márcia tá pegando coisa da gente aqui. Um dinheiro do meu quarto sumiu. E não só foi dinheiro, foi outras coisas que sumiu também. Ah, meu filho. Eu tô delirando. Não, eu não tô delirando não. Você sabe que eu sou sério. Ó, mexeu nas minhas coisas assim. Eu sei que... É, eu sei que você é super sistemático. Você tem certeza? Absoluta. Vamos fazer um teste com ela. Certeza que ela vai pegar. Que ela vai cair. Tá, tá bom. Mas eu tenho certeza que esse teste seu também... Pode até dar errado, né? Se liga, mãe. Você vai ver. Tá, tá bom. Oi, Márcia. Bom dia. Oi, bom dia. Eu vou dar uma saídinha, tá? Mas eu não vou demorar. Tá bom. Até daqui a pouco. Até. 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 Bom dia, Márcia. Bom dia. Vem cá. Ei, me solta. Vem cá. Que vem cá. Sério que você não vai me obedecer? É isso mesmo? Eu já falei pra você que eu não quero nada com você. Eu que já falei pra você. Eu posso saber o que tá acontecendo aqui na minha cozinha? Pode sim, mãe. Sabe o que aconteceu? O que? Ela pegou o dinheiro. Eu falei que ela não presta? Eu falei que ela tá pegando a gente. Peraí, 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 peraí. Márcia, você quer mesmo que eu acredite em você? Eu desconfio do meu filho. Mas eu não peguei em nada, senhora. Eu prometo. Pode olhar nas câmeras. Eu não peguei em nada. Ah, obrigada. Boa ideia, tá? Eu vou olhar nas câmeras. Não, mãe. Mãe, você não confia em mim? Vai olhar nas câmeras pra quê? Ai, meu filho, a gente não pode acusar uma pessoa sem ter provas. Não, não precisa não, mãe. É só acreditar em mim. Ah, tá. Eu não acredito que você fez isso. Olha isso aqui. Olha, desculpa, eu vou... Eu não quero ficar mais na casa. Meu filho, como que você faz uma coisa dessa? Você tá perdendo a noção do tempo? Você não respeita a minha casa? Eu não respeito ela? Pede desculpa pra Márcia. Desculpa, Márcia. Tá bom. Mas eu não vou ficar na minha casa, mãe, tá? Márcia, por favor, me desculpa. Tá bom. A senhora tá desculpada, mas não tem como eu ficar na casa. Não tem como eu confiar mais no seu filho. Vai saber o que ele vai fazer enquanto a senhora não estiver aqui. Licença. Tá vendo? Obrigada, meu filho. Eu só queria ficar com ela, mãe. Meu filho, quando a mulher diz não, é não. A gente não insiste com uma mulher. Entende isso. E outra, eu não te criei pra ser assim. Cadê os seus valores? Tudo que eu passei pra você é desde criança. Eu não criei meu filho pra ser isso, não. Você tem razão. Desculpa. É, mas isso não vai ficar assim, não. Você tá sem mesada por um mês. E de castigo. Eu não quero saber de amiguinhos, nem festinhas, tá? É você sozinho dentro dessa casa. E outra, vai ficar assim um mês também sem diarista e você que vai fazer tudo. Tá? Porque você estragou tudo isso. E já pode começar pela cozinha. Depois os banheiros, depois a lavanderia, tá? E almoço, você se vira. Acreditou?